Não foi só Dona Maria que ralava todo dia Dona Elisângela também ralou, criou três e não fez sozinha Não foi só Dona Maria que ralava todo dia Dona Elisângela também ralou, criou três e não fez sozinha Não é fácil lembrar daquele lugar que a senhora fazia só chorar Mas Deus abençoou, Ele te libertou O choro e os gritos eram demais Aquele lugar não me satisfaz, lá não tinha paz, só ódio e rancor Eu vejo a coroa sorrindo à toa E hoje em dia não tá mais sofrendo Antes apanhava e hoje não apanha Graças a Deus ela está vivendo Eu vejo a coroa sorrindo à toa E hoje em dia não tá mais sofrendo Antes apanhava e hoje não apanha Graças a Deus ela está vivendo Vi os dias ruins passarem E aprendi várias lições Hoje a coroa sorri E é só gratidão E é só gratidão Graças a Deus sofri, mas não E é só gratidão E é só gratidão E é só gratidão E é só gratidão Eu vejo a coroa sorrindo à toa E hoje em dia não tá mais sofrendo Antes apanhava e hoje não apanha Antes apanhava e hoje não apanha Graças a Deus ela está vivendo Eu vejo a coroa sorrindo à toa E hoje em dia não tá mais sofrendo Antes apanhava e hoje não apanha Graças a Deus ela está vivendo Vi os dias ruins passarem E aprendi várias lições Hoje a coroa sorri E é só gratidão E é só gratidão E é só gratidão Graças a Deus sofri, mas não E é só gratidão E é só gratidão E é só gratidão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Mais um montão que viu O fogo O faro do céu De Telefечатaires Web uma estrela Só me pinta E aí Explanquista E aí Agora Sim E aí Agora